Olá, novamente juntos tentando responder as perguntas que vocês nos mandaram. Dona Nina, Emmanuel nos ensina sobre a importância da prática do Evangelho no Lar, para a harmonização do nosso Lar e conexão com os Espíritos de Luz. Como realizar o Evangelho no Lar? Precisa ser em horários específicos? Bom, vocês combinem um horário apropriado que a família possa estar junto. Não há realmente uma necessidade de que se você não possa fazê-lo naquele horário, possa se atrasar um pouquinho ou não. São os imprevistos. A função do Evangelho no Lar é harmonizar a família, orando juntos, pedindo proteção para que os amigos espirituais possam estar em comunhão dentro desse Lar com a família. É claro que podemos até travar diálogos dos problemas atuais, sempre à luz do Evangelho. E se alguém na casa tiver necessidade de um passe, não estipular como sendo obrigatoriamente, mas pode sim fazê-lo, mas não receber espíritos. E se você tiver alguma dúvida, há livros belíssimos que recomendam e tiram suas dúvidas. O Evangelho no Lar é um. Procure adquirí-lo. Você verá que depois será gratificante estarmos juntos, orando no mesmo horário sempre. Dona Nina, nada na vida é por acaso, e sim por uma causa. Estamos atravessando uma pandemia. Como deve ser o nosso comportamento para enfrentar esta crise? Você tem razão, nada é por acaso. Nós estamos atravessando uma epidemia que ela traz muita dor, muito sofrimento, mas também dá para nós revisarmos os nossos valores e ver quanta coisa nós podemos deixar de lado, que é supérfluo, e quanta coisa nós podemos ter como advertências. Então, nada vem por acaso. Se houve uma necessidade e o mundo espiritual permitiu que isso acontecesse, é realmente para que nós possamos reavaliar tudo o que nós podemos melhorar em nossas vidas. Dona Nina, qual deve ser a conduta de uma casa espírita na tarefa da assistência social? Bom, assistência social, se ela tiver condições sem comprometer naturalmente, tumultuar as pessoas, a vizinhança, e tiver pessoas da casa, que não corram o risco de serem contaminadas, ela pode fazê-lo. Do contrário, deve levar alimentação, cesta básica, os recursos que ela distribuía na casa, aonde tenha as pessoas que possam distribuir. Nós vemos que hoje este contato com os líderes das comunidades é muito importante, porque eles, até melhor que nós, sabem dos mais necessitados para distribuir esse alimento ou tudo o que a casa espírita possa fazer. E qual a visão espírita da eutanásia em animais em estado terminal? Bom, não é aconselhável que se faça, porque naturalmente é a mesma coisa que nós temos a opinião dos espíritos com os seres humanos. Então, não fazê-lo é o melhor recurso. Como podemos colocar em prática o Fora da Caridade Não Há Salvação, neste momento de transição planetária, especificamente em meio a uma pandemia e isolamento social com tanta dor, fome e frio que atingem nossos irmãos? É muito triste realmente ficar isolado da família, às vezes as pessoas que são, por idade ou por circunstâncias de outras enfermidades, não serem contaminadas. Mas ter o equilíbrio de pensar naqueles que em um hospital estão normalmente afastados da família, é muito pior do que dentro de um lar com outros recursos melhores. Então, manter o equilíbrio é muito importante. Se desequilibrar no momento em que tanto nós precisamos dos recursos espirituais, é o mesmo que nos entregarmos àquele desajuste emocional. Então, não é um bom recurso de ficar se lamentando ou dizendo da infelicidade de não poder abraçar um familiar. Ora, sabendo que ele está bem e sabendo que realmente ele pode estar em contato conosco através de telefones, de e-mails, de outras maneiras de se comunicar, é sentir que muitas vezes nós somos abençoados e não sabemos. Dona Nena, nesta época de tantos desencarnos, podemos entender como uma aprovação coletiva? Sim, é uma aprovação para que todos pensemos que a socialização é muito importante e nos afastarmos, assim, dos entes queridos, não é um recurso para a nossa evolução. Nós estamos vivendo momentos de mudanças e qual deve ser, então, o nosso procedimento como espíritas cristãos? É ser cristã. É realmente sentir que nada vem por acaso. Se esta epidemia nos traz os recursos, outros que a ciência avance, que nós possamos nos melhorar, revisando os nossos valores, mesmo que ela demore um pouco mais, nós veremos que nos trará, sim, coisas melhores. Outras epidemias já vieram e a ciência colaborou com seus estudos e seus recursos. E hoje, aqueles doentes que trazem muitas vezes a necessidade de contrair estas moléstias, elas têm o recurso das vacinas, outro recurso de medicações. Então, nada vem por acaso. Como podemos lutar contra tendências negativas que parecem estar arraigadas ao nosso espírito? É, é uma maneira de orar e pôr em prática. Não só pedir, porque orar e vigiar, não fala que orar, mas vigiar. Em momentos como este, a vigilância é importante. É exatamente o que nós dissemos. Nós estamos sendo colocados em prova, em testemunha. Nós temos que dar o testemunho para que possamos estar orando e vigiando em momentos como este. Como esclarecer, acolher e aconsolar assistidos e trabalhadores da casa espírita nesse momento, que é um momento desafiador, né? E que o medo, a insegurança, a desesperança, o pessimismo, a depressão e o luto assolam os corações das criaturas? Se ele é um trabalhador da casa espírita, frequentou a casa, ouviu o evangelho, fez realmente aquele estágio de estudos, ele não deve estar sentindo todos esses temores de depressões, de angústia. E se está sentindo, é porque ele não valorizou tudo que ele tinha de bom na casa. É preciso estudar mais. Quais ações a casa espírita pode implantar neste momento, através da assistência à distância tão necessária? É, a casa espírita pode usar os recursos da tecnologia moderna. Não, não substitui a casa, porque nela nós vamos ter o recurso que os bons amigos espirituais nos oferecem. E nós mesmo teremos estes recursos através da meditação e da oração numa casa espírita. Mas, agora, o importante é pegar um bom livro, reler aquilo que muitas vezes já limos há muitos anos e não aproveitamos tanto. É estarmos em contato com os companheiros através da comunicação, telefones, televisão. Então, há muitos recursos. E por que não dizer também? Fazer alguma coisa para o nosso crescimento espiritual. Saber que nós podemos, em qualquer ocasião, sermos úteis. As casas espíritas estão fechadas devido à pandemia, prejudicando assim a assistência aos espíritos necessitados por meio do trabalho mediúnico. Como esses espíritos estão sendo assessorados nesse momento? Meu Deus, o mundo espiritual também está tendo muito trabalho. Porque se nós imaginarmos que os desencarnes eram um número limitado, perto deste que no mundo inteiro está acontecendo, não só o mundo espiritual espírita, todas as religiões estão colocando seus recursos à disposição desses que estão desencarnados. O atendimento ao desencarnado está se fazendo. É claro que não estão sendo abandonados. Então, você pergunta se o mundo espiritual não tem recursos melhores do que o nosso. Eles estão trabalhando muito. Não vão precisar de que nós estejamos preocupados com aqueles desencarnes que, muitas vezes, tão dolorosos se fazem à distância dos familiares. Eles estarão consolando, amparando e até esclarecendo o porquê a necessidade de passarmos por isto. As dificuldades que o planeta enfrenta com a Covid-19 é um flagelo que a humanidade deveria sofrer e necessitaria passar ou poderia ter sido evitado? Se ela está acontecendo, é porque nós teríamos que passar por ela, talvez por nossa própria invigilância também. Porque, muitas vezes, há provações que podem ser evitadas. Quando nós nos esquecemos, por exemplo, de saneamento básico, de nossos desleixos entre aqueles hábitos nossos, às vezes, milenares e que deveriam ter deixado de lado, então, as consequências chegam. E nós vamos, futuramente, saber o porquê. Porque a ciência está avançando, buscando a explicação do porquê. Para que não venham outras epidemias provocadas também por nós. Em momentos de dificuldades como os atuais, o que podemos fazer para contribuir com solução dos problemas, a despeito de nossa pouca relevância político-social? Se nós não dermos trabalho para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos companheiros, cada um de nós já está contribuindo. Sem queixas, sem lamentações, com um sorriso nos lábios, com um bom ânimo, evitar depressões, evitar suicídios, porque nós vemos que tem avançado muito o suicídio com esta epidemia, angústias, desalentos. Então, se mantivermos o equilíbrio, nós já estamos ajudando-se. Porque muitas vezes queremos ajudar e somos invigilantes. É isso que não podemos fazer. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, o poder da fé tem ação direta sobre o magnetismo, agindo assim sobre o fluido universal e modificando as suas qualidades. Podemos, assim, evitar ou curar doenças em geral? Depende. Não podemos ser fanáticos achando que nós, com o nosso magnetismo, nós podemos curar-se a coisas que elas estão dentro daquela necessidade nossa da própria evolução. Aquilo que puder ser feito, contribuindo com o mundo espiritual e a nossa possibilidade, sim, mas há coisas que nós não podemos fazer. Cumpra-se aquilo que tiver que ser cumprido. Se nós pudéssemos evitar tudo com o nosso magnetismo, ninguém sofreria. Então, não sejamos tão vaidosos. Não temos esse poder, não. Em tempos de dificuldades físicas, morais, sociais, políticas e econômicas, como o cristão pode contribuir para a melhoria do ambiente, já que somos tão instáveis emocionalmente? Mantendo naturalmente o orar e vigiar, como nós já dissemos. Porque orar só não basta. Vigiar também. Por exemplo, se nós orarmos, mas sairmos da rua sem máscara, sem evitar o contágio com os seres que estão ao nosso lado, então nós podemos orar, mas não estamos vigiando. Agora é uma hora de muita oração e vigilância. E contribuir é com o nosso equilíbrio. Quanto mais equilíbrio tivermos, melhor. Não se compreende que saiamos por aí gritando, desesperados, sofrendo e causando problemas. E nem querendo fazer o que não está ao nosso alcance. Porque muitas vezes nós vemos que há pessoas que querem ajudar e estão em franco desequilíbrio. E isso não é bom. Como o fechamento temporário das instituições religiosas pode enfraquecer ou fortalecer a fé, a convicção da existência divina e a vontade de superação dos problemas? Meu Deus, a fé é uma conquista. Não há de ser o fechamento de uma casa que possa esmorecer a fé por alguns meses. Nós vemos quantas vezes dentro destas guerras imensas que duraram anos após anos, as pessoas não podiam sair nem ir às igrejas. Porque as próprias igrejas e as casas eram naturalmente atingidas. E a pessoa sabia orar e estar em contato com a espiritualidade. Quem não souber, está em contato com a espiritualidade maior dentro de uma casa, esperando de uma residência, de um lar, esperando com equilíbrio, junto com seus familiares, até que o seu centro, aonde ele frequente, abra, ele tem pouco equilíbrio. Não aprendeu o que ensina a doutrina espírita. Porque muitas vezes o seu lar, ele é um templo, quando você sabe fazer dele. Se no seu lar, fechado, recluso, você não pode fazer dele um templo, então você realmente tem que se passar por uma revisão. Porque alguma coisa de errado está em todo o seu conhecimento doutrinário. Dona Amina, o momento que atravessamos pode ser visto como uma catástrofe mundial ou uma oportunidade de evolução. Como o Espiritismo pode ser realmente compreendido e praticado nesses momentos de provas? Eu não chamarei isto catástrofe, porque as epidemias, elas sempre aconteceram. E aconteceram que é naturalmente para esta renovação. Nós vemos que até os maremotos e os terremotos aconteceram, se formaram outros continentes. É cíclico, muitas vezes por falta da nossa vigilância. Mas é uma maneira de nós aprendermos com tudo que acontece. Com o que é de bom e o que é menos bom. Então, nós temos agora um aprendizado se soubermos aproveitá-lo. Diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, essa pandemia em todos os países, a senhora acha que é uma das formas que o plano espiritual está trabalhando para nos transformar para um mundo de regeneração? É, só que é lento. Nós sabemos que esta regeneração não se faz de uma hora para outra. Você veja quantas pessoas agora, por acontecer de estarem isoladas ou perder o emprego, entram em desespero e até a gente vê que o suicídio está aumentando. Então, naturalmente, é uma das maneiras para nós caminharmos dentro da evolução. A evolução humana é muito lenta e quase sempre tem que ser feita pela dor, porque por amor realmente não se faz muita coisa, mas quando a dor chega, nós vamos tendo que aos poucos aprender a amar. Muito se fala em um momento de mudança, algo que já era previsto. Este realmente é o momento da grande mudança? É, é o momento de revisão de valores. Nós vemos, se você revisar seus valores, no armário nós temos muito mais do que precisamos, às vezes temos na dispensa. Então, estes valores devem ser revisados de ver as prioridades até, porque os governos, as pessoas, a ciência, as religiões, todas temos que passar por esta revisão. Nós vemos, por exemplo, agora a preocupação de aqui no Brasil estarmos votando uma lei que durante muitos anos ela está parada, que é a do saneamento básico. Então, quando vem uma epidemia de mosquitos ou uma epidemia de gafanhotos, como agora, porque é, não é para castigo, é para revisarmos os nossos valores. As prioridades têm que ser feitas. Muitas vezes a prioridade está muito mais dentro das nossas necessidades do que aquela que desejamos numa vitrine ou, então, numa viagem. A revisão de valores é agora, é a hora de ser feita. Porque, muitas vezes, até onde falta comida, sobram outras coisas. Muitas vezes, onde falta paz na família, sobra roupa no armário. Então, revisão de valores é importante agora. Vamos ver o que nos está faltando. E o que nos faltou durante muitos anos e nós não observamos. E o que nos sobrou e nós também não víamos. Dona Nena, há um movimento popular questionando as diferentes religiões neste momento de epidemia. Qual a visão espiritual disso? É o que nós dissemos. É uma revisão de valores. Mesmo na religião, nós observamos que é tão importante ver que, muitas vezes, nós ficamos horas num templo religioso. Mas é horas pedindo, pedindo até o supérfluo. E a revisão de valores, num momento como esta, é exatamente isto. Será que o que nós pedimos hoje é exatamente isso que nós precisamos? Então, em qualquer que seja a religião, eu acho que todas as religiões do planeta, nós vamos realmente ter que revisar os nossos valores. se estamos realmente corretos dentro de tudo aquilo que estamos naturalmente vivendo dentro destas religiões. Dona Nena, o preconceito das sociedades humanas ainda fala muito alto no homem, sendo necessária a formulação de leis para que sejam cumpridos o respeito às diferenças. Como a parábola do bom samaritano narrada por Jesus pode nos ensinar quanto ao preconceito de religião, raça e regionalidade? Bom, as religiões são, naturalmente, elas estão sendo, foram erguidas, estão regidas por homens. E nós, homens, sejamos médios, sejamos pastores, sacerdotes, nós somos humanos. Antes de querer doutrinar, ensinar, evangelizar tanto o próximo, se nós, os dirigentes das religiões, dessemos o exemplo, estando nós automaticamente crescendo dentro dos olhos dos nossos súbitos, dando o exemplo, nós teríamos muito mais samaritanos que temos. Mas, muitas vezes, nós colocamos também valores nestes dirigentes que eles não possuem. São criaturas humanas e eles se acreditam, muitas vezes, ou por ter os valores regidos por uma constituição como a Igreja Católica, ou, então, por mediunidades, como se fala na doutrina espírita, ou, então, por poder dentro de outras condições religiosas, acreditamos que aquele nos levará ao céu e ao mundo espiritual. Ninguém vai, se não por seus próprios valores. Então, religiosos ou não, para sermos o bom samaritano, é preciso que demos o exemplo. E como podemos entender o sermão profético de Jesus na atualidade? É, exatamente. Bom, seria um tempo imenso para falar sobre o sermão profético, porque ele é belíssimo e tem muitos itens. Estudar o Evangelho deve ser estudado lentamente, item por item. Mas vamos ser breves, falar alguma coisa sobre ele. Depois você pode procurá-lo no Novo Testamento de Mateus e vai encontrar, porque ele é muito bonito e fala exatamente como ser um bom samaritano. Quando Jesus, saindo do templo, os apóstolos lhe mostram a casa, o templo. É quando Jesus fala sobre Jerusalém que não ficaria pedra sobre pedra e que realmente essa profecia parece que foi, na época, só para Jerusalém. Não. No Evangelho, nós temos que ir mais além, porque o Evangelho de Jesus não deve ser só lido, mas estudado, ampliado na nossa visão. É porque, como nós dissemos, as instituições feitas de pedra, elas ruirão. Porque elas ruirão não pelo exemplo. Porque se o exemplo for bom, mas na época em Jerusalém, aquele templo era realmente que lá se fazia tudo. Se trocavam dinheiro, se vendiam aves, se faziam comércio. E hoje? Será que muitas casas também, religiosas, não usam mais a casa de pedra para ela constituir o dinheiro e não a fé fazendo um templo dentro de si? Então, ela ruirá pedra por pedra, mas não era só de Jerusalém. Todas vão ruindo se este templo de oração não se fizer dentro da criatura. Estas perguntas, por exemplo, que já falamos antes, que eram sobre a casa espírita. Se a casa espírita for só um templo de pedra, ela vai ruir no seu conceito também. Porque a casa espírita tem que ser algo mais do que ser aquela que se constitui em finanças, em dinheiro, em posse. Não pode realmente nem a casa espírita, nem a católica, em nenhuma, porque é o templo ruindo. E o templo, na alma do ser humano, ele vai crescer muito mais. Então, você pergunta nos tempos de hoje, Jesus, quando vai ao Monte das Oliveiras, que é a continuação destes itens, ele fala com os apóstolos exatamente das dores que viriam quando se pergunta, o apóstolo pergunta a Jesus se era o fim dos tempos. Igual você pergunta agora, é o fim, é a regeneração do planeta? É o fim dos tempos? E Jesus diz, não, virão muitos falsos profetas, virão ainda muitos que farão e falarão em nome de Deus, em meu nome. E nós observamos que ainda não é o fim dos tempos, porque os falsos profetas estão surgindo e muitos, muitos. Então, nós vemos que este sermão está muito bem adequado para a nossa época. Não é o fim dos tempos, é tempos de estudarmos fazendo um templo dentro de nós. E nós vamos passar epidemia se Deus quiser como bons cristãos. até a próxima encontro, se Deus quiser. Tchau. 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 Obrigado.